Antes de entrar na pauta que me traz essa tribuna, eu queria aqui parabenizar o senador Paulo Paim, que retorna a essa casa, ainda não está em sua total condições, não está em plena condições de saúde, ainda está ali sentadinho, fazer que nem o senador Javiano, uma motoca que ainda não está totalmente restabelecida. É uma lambreta, pensando aqui no tempo do Paim, do meu, é uma lambreta. Mas o senador Paim, o senador Javiano foi muito feliz. O senador Paim é uma pessoa que tem a cara do Parlamento, ele é uma presença viva aqui dentro, é um modelo a ser seguido, uma pessoa que a gente se identifica logo, porque agora ele colocou bem, que as pessoas do bem, elas recebem essa conspiração a favor com energias positivas. E a Vossa Excelência passa isso já no primeiro momento. A gente rapidamente consegue identificar no seu comportamento, nas suas ações, nas suas diretrizes, essa pessoa que realmente eu vou ser. Não é um homem de, no plenário, ser uma coisa, nos batidores ser outra. Não. O senador Paim é um homem de sentimento popular, de sentimento social, um homem preocupado com os excluídos, com os humildes, com os negros, com os índios, com as mulheres, com os trabalhadores. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse Parlamento e encontrar aqui nesse plenário uma pessoa com seu caráter, com a sua índole e com o seu trabalho. Senador Doutor Magmota, permita que eu faça um pequeno à parte. Primeiro, não canso de dizer, não é a primeira vez. Vossa Excelência, não para o seu Estado, mas para o Brasil, uma grande, gostosa e boa surpresa. Como é bom ver um senador do seu porte, da sua estatura, das suas convicções. Está aqui, no centro do país. Nós temos só 81. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade enorme. E esse povo todo confia na gente. E eu diria para esse povo, nesse senador que está na tribuna, vocês podem confiar, porque esse tem compromisso com o nosso povo, com a nossa gente. Disse isso, senador Doutor Magmota, e disse também para aquele que está ali sentadinho, bem quieto, senador Jorge Viana. Ele sabe do carinho que eu tenho pela história dele, pela luta dele. E até naquele debate que estávamos lá com uma série de ministros. Vossa Excelência estava junto, em matéria da MP. Ele foi muito firme e disse, senador Paim, é que não está falando sozinho, não. Eu quero dizer que essa expressão que ele usou é a expressão da bancada. E Vossa Excelência depois também referendou essa posição com seus argumentos. Infelizmente, hoje, a gente está vendo, senador Jorge Viana, que essas duas MPs estão avançando. Elas serão alteradas, não serão votadas da forma original. E a terceirização, que está vindo da Câmara, aí um embate que nós vamos travar aqui. Ainda bem que eu já estou bem de saúde, que vai ser um bom combate em relação à terceirização. E a 664, a 665, tenho certeza que vamos avançar, até porque Vossa Excelência, se não me engano, é um relator revisor de uma delas. Meus cumprimentos. É uma alegria enorme. Primeiro a parte que eu estou fazendo, ser a Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador, eu queria, antes de mais nada, aproveitando a parte do senador Paim, cumprimentar os alunos que estão aqui do ensino fundamental da Escola Pequeno Príncipe de Goiânia, que nos visitam. Sejam bem-vindos, as professoras, professores. Vocês são muito bem-vindos aqui no Senado, viu? São de um Estado vizinho, aqui é o Distrito Federal. E eu queria dizer que, senador Teomar, senador Paim, eu acho que tem... Esse senador Teomar Mota, ele já chegou veterano aqui. Ele está há pouco tempo. Já mostrou uma disposição para o trabalho, já foi relator parceiro meu em projetos importantes, está sempre disposto a colaborar, a querer buscar uma maneira da gente produzir mais e melhor aqui na casa. Então, eu me somo às palavras do senador Paim, dizendo que a V. Exª já chegou aqui como um veterano, como um bom veterano. Diz um velho ditado que eu aprendi na roça, diz com quem andas que eu direi quem tu és. Eu procurei andar com os bons, com vocês. Então, Sr. Presidente, hoje o que me traz essa tribuna me deixa com o coração aliviado e, de certa forma, feliz com relação ao meu Estado. O meu Estado de Roraima, hoje, é um Estado que, infelizmente, vive do contra-cheque, dos recursos públicos. Estado pequeno, 500 mil habitantes, mas um Estado que tem uma riqueza imensurável, riqueza natural, riqueza cultural, riqueza de povo. É um Estado que, geograficamente, está bem posicionado. Nós estamos ali, fronteira com a Venezuela, com a governo inglesa. Nós temos ali um mercado, uma interligação de mercado fantástica. Então, é um Estado que, hoje, era para estar aí, como diz um velho ditado, saindo pelos sangradouros recursos. Era um Estado que devia estar em alto grau de gerações de emprego e renda. Mas, infelizmente, não foi isso que os administradores, grupos que largaram o nosso Estado, deixaram o Estado de Roraima. Deixaram o Estado cambaleando, deixaram o Estado quebrado, falido, na sua pior crise. E, hoje, eu estive numa audiência com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e saí dali muito feliz com a posição da ministra, mostrando para ela a preocupação de que Roraima, hoje, tem Roraima, Mapá e Rondônia, Roraima, Mapá e o Acre, não, Roraima, Mapá e Amazonas, são três Estados que ainda têm médio risco da febre afitosa. E isso impede que esses Estados entrem no processo de exportação para o exterior. Isso impede o crescimento da pecuária, o investimento na pecuária. Isso impede ao Estado de desenvolver esse segmento tão peculiar daquela região. E a ministra me disse, olha, senador, eu reuni, esses dias atrás, pouco tempo, com os três governadores, do Amapá, de Roraima e do Amazonas, estabelecemos uma parceria de trabalho. Agora, dia 6 de novo do 5, estarão aqui, em Brasília, no Ministério, com a ministra Cátia Abreu, os três governadores, a governadora de Roraima, o governador do Amapá e do Amazonas, para ampliar esse debate. Fiquei feliz que ela disse também, dia 30, agora, de maio, vai começar a fiscalização, para ver o total de vacinação das exigências técnicas do Ministério, para, no menor espaço de tempo, ser retirado esses três Estados do risco da febre afetosa. Então, isso acalenta os nossos pecuaristas, isso acalenta o homem do campo, isso abre aí uma luz imensurável para o povo de Roraima. Nós também fizemos a ministra ver que, hoje, como o Estado de Roraima passa por uma crise enorme, ela precisa de uma mobilidade muito grande. Nós temos 33 pontos de apoio da ADEC, a Agência de Fiscalização, lá do Estado de Roraima, para a gente trabalhar essa fiscalização rigorosa, em cima da questão da febre afetosa. E a ministra se propôs que ela tenha 80 milhões para fazer uma divisão igualitária, não sei se igualitária ou prioritária, de acordo com os Estados brasileiros, mas, colocando, ela colocou na sua pauta de prioridade o Estado de Roraima, o Estado do Amapá e o Estado do Amazonas. Porque, se o Amazonas sair do médio risco da febre afetosa e o Roraima ficar, o Roraima vai ter que comer até os ossos do boi, porque não tem para onde exportar. Então, hoje, é importante essa parceria harmônica, essa parceria, essa conscientização da ministra de que esses Estados realmente precisam sair do médio risco da febre afetosa. Também fiquei muito feliz nas nossas proposições, levando essa preocupação à ministra, com relação à mosca da carambola, que hoje impede também a produção agrícola do nosso Estado. E vai ter um... a ministra disse que vai ter bastante recurso, acho que na ordem aí de seis milhões ou mais, ou seis bilhões, milhões de reais, para trabalhar essa questão da mosca da carambola, não só no Estado de Roraima, como também no Estado do Macapá. E aí, isso vai também trabalhar com os países, a goiana inglesa, a goiana francesa, para que a gente possa realmente erradicar essa doença, que hoje afeta rigorosamente o Estado de Roraima, a produção do Estado de Roraima. Portanto, fiquei muito feliz hoje com a nossa... essa perspectiva, né? Então, e também falei... Outro assunto que ali ficamos... debatemos e conhecemos, por exemplo, a gente sabemos que aí o CAR, né, que é o registro... Todo mundo sabe que é um registro obrigatório, registro ambiental, rural, ele vence agora dia 5 de maio. E nós estamos fazendo gestão junto ao Ministério do Meio Ambiente, para que haja aí uma prorrogação por mais um ano, ou um período maior, para que haja tempo hábil, né, desse cadastro... E Roraima, hoje ela quase que atendeu. Então, 41,7% em termos de hectares, Roraima está cadastrada ambientalmente e rural. Então, fico feliz em ver o meu Estado cumprindo com essa meta. É um dos Estados que está bem avançado. E isso nos ajuda, a ministra defende que aqueles Estados que avançaram, que se preocuparam, que fizeram o cadastro rural, eles devem ter mais um tempo, né, para poder concluir esse trabalho, que ele é fundamental para o homem do campo. Nós sabemos que hoje, se quem não tiver o CAR, ele corre o risco de você não ter aí financiamento, uma série de coisas que são necessárias na área rural. Então, é importante isso aí, e a ministra vai nos ajudar. Também levamos ao conhecimento da ministra que, Roraima, nós tínhamos um laboratório que era público. Esse laboratório, ele fazia os exames na equidocultura, principalmente das anemias infecciosas, né, dos equinos, e também do mormo. E hoje, Roraima está sem esse laboratório. Tem um laboratório particular que fez essa solicitação, está dependendo só da liberação por parte do Ministério, e a pedido dos criadores do nosso Estado, porque lá, as festas, né, a pecuária, onde tem a vaquejada, as corridas de cavalo, então é necessário, a agência, a ADER, está ali fiscalizando. E quem não tiver esses atestados, os animais não podem competir. E essa foi uma proposta nossa. A ministra, de pronto, acatou. Ela vai se debruçar sobre o processo desse laboratório particular, para que dê ao povo de Roraima, esses criadores, a liberdade de ter, a oportunidade de ter ali um laboratório próximo, porque hoje... Só concluindo, Sr. Presidente, eles hoje fazem esses exames, mandam para fora, salientes aí caro, levam um tempo, todos esses exames têm prazo de vencimento de 30 dias, tanto do mormo quanto da inemia infecciosa, então é preciso que tenha um laboratório próximo, que aí o preço naturalmente cai, os animais vão ter toda uma oportunidade de ter essa documentação, e também terão aí os criadores um prazo suficiente com essa documentação em validade. Portanto, essa aí, Sr. Presidente, era uma das nossas falas hoje, nesse sentido de que a gente está aí lutando por essa questão. E para concluir já, Sr. Presidente, hoje à tarde nós vamos ter um encontro, a partir das 16 horas, talvez a bancada aí de Rondônia, a bancada do Amapá, a bancada de Roraima, e senadores, no encontro com o vice-governador Michel Temer, no sentido de sensibilizar o vice-presidente, a presidente Dilma, para que não haja nenhum veto à nossa emenda 660, que é uma emenda que restabelece um direito perdido dos ex-servidores do território de Roraima, Macapá, do Amapá e também de Rondônia. Então, portanto, vamos estar aí sempre com essa preocupação, com esse trabalho, no sentido de levar essa sensibilidade ao Planalto, para que não haja um veto, para que essas pessoas restabeleçam o seu sonho e fixem o seu sonho, porque Roraima, esses servidores, há muito tempo, vêm sendo penalizados, por essa ansiedade, por promessas, os políticos usando isso, conquistando votos, aí enganando os servidores. E eu espero que essa questão agora chegue ao fim, porque é uma novela muito grande e que muito prejuízo, muito sonho, muita esperança foi dada àquele povo. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Senadores e Senadores.